Aí, eu não podia ir embora sem ver esse GTR, né? Cê é louco! Toma! Toma! A cor do bagulho! E ali tem o... 350Z, Furiosa! Toma! Olha a cor desse carro, esqueça tudo! Painelzão na Alcântara Aff, não posso ver essas coisas Vamos ver se é 350Z de drift Drift, rua Cê é louco! Esses dias eu acho que cê sofreu de um acidente, mas... Pelo jeito já arrumou, né? Rápida! É, louco! É isso, rapaziada, é a primeira vez que eu vou embora Rolê assim, ó Cê é louco!